DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão DJ Patrick Muniz, tá abusadão pra porra DJ Patrick Muniz, tá abusadão pra porra Vai me bota, soca me maceta nessa porra Vai me bota, soca me maceta nessa porra Com a mão bato na cara, com outra mão bato na bunda Vem fazendo remelexo, que o mingau que te machuca Vem fazendo remelexo, que o mingau que te machuca Vem fazendo remelexo, que o mingau que te machuca Bota, bota, soca, me maceta nessa porra Vai me bota, soca, me maceta nessa porra DJ Patrick Muniz, vai, vai me bota DJ Patrick Muniz, tá abusadão pra porra Vai me bota, soca, me maceta nessa porra Bota, 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 bota O mestre do Mar delão Bota, 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 bota DJ Patrick Muniz, tá abusadão pra porra DJ Patrick Muniz, tá abusadão pra porra Vai me bota, soca, me maceta nessa porra Vai me bota, soca, me maceta nessa porra Com a mão bato na cara, com outra mão bato na bunda Vem fazendo remelexo, que o mingau que te machuca Com a mão bato na cara, com outra mão bato na bunda Vem fazendo remelexo, que o mingau que te machuca Vem fazer, 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 fazendo remelexo Que o mingau que te machuca Vem fazendo remelexo, que o mingau que te machuca Que o mingau que te machuca Bota, bota, soca, me maceta nessa porra Vai me bota, soca, me maceta nessa porra DJ Patrick Muniz, vai me bota DJ Patrick Muniz, tá abusadão pra porra Vai me bota, soca, me maceta nessa porra Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Tchau.